Olá, salve salve! Estação Cultura no ar. E a semana começa com um registro lamentável sobre o fechamento da exposição Queer Museu no Santander Cultural durante o final de semana. Mostra esta que apresentamos em reportagem também aqui no Estação Cultura. Uma decisão do banco em virtude de protestos de algumas pessoas ligadas à política de extrema direita. Estamos acompanhando a movimentação em torno do assunto e antecipamos que nesta terça, amanhã, às quatro da tarde, deverá ocorrer um ato contrário às iniciativas repressoras à livre manifestação artística em frente ao Santander Cultural no centro aqui da capital. Bom, nesta edição do Estação Cultura, você saberá detalhes da retomada do projeto Ouvir a Vida, as atrações e o que é a quarta em cena que acontece no Venezianos Bar. E começamos conversando com o Du, Marcê e Max, que trazem músicas do Chico Buarque revisitadas. Tipo, é um trabalho, às vezes, de certa forma, ousado trabalhar com essas músicas do Chico Buarque, revisitá-las, né? Muito ousado. E, assim, primeiramente, a gente, nós somos apaixonados pela obra do Chico. Então, a partir do momento que você é apaixonado, você já tem uma liberação que você pode fazer algo diferente, né? E a gente está botando o Chico Buarque na pista. O Chico é visto como um artista muito clássico, né? A MPB de tradição, mas a gente sabe que ele também é um artista muito popular. Que você anda na rua, você ouve alguém cantarolando alguma melodia do Chico. E a ideia nossa é trazer esse Chico até para essa garotada que, muitas vezes, não conhece os clássicos. E esses clássicos que fizeram a nossa... tem a nossa formação musical e baseada toda na obra da geração do Chico Buarque. Então, é trazer o Chico de uma forma diferente, como se nunca ouviu, com batidas eletrônicas, loopings, né? Não descaracterizando, desconstruindo a obra dele. Pelo contrário, a gente quer trazer de uma forma diferente em que as pessoas voltem a ouvir cada vez mais esse mestre da música brasileira. Até porque as referências musicais de vocês, dos próprios trabalhos de vocês, trabalhos anteriores ao Duel também, tem umas referências parecidas ou outras referências diferentes das que vocês estão colocando agora nessas roupagens, né? Sim, exatamente. A gente é... assim, a gente é muito... a nossa formação é muito a tradição, a MPB de tradição, né? Mas eu tenho uma escola que já trabalhei com muita gente, toquei... fiz parte do grupo Terço, que tem uma coisa meio do rock, underground, enfim... o Terço era um grupo experimental também, né? Com álbuns e músicas de 7, 8 minutos, enfim... Então acho que a gente traz pra esse trabalho essa nossa veia do rock, uma coisa mais pop, enfim... A gente quis trazer isso pro trabalho do Chico, que geralmente não se usa muito, né? Nós somos realmente muito ousados, né? Mas acho que o pessoal tá curtindo e esse é o lance, né? Essa é a nossa ideia. Bom, antes da gente falar um pouco mais sobre o show que acontece na Segunda Maluca, lá no Ocidente Bar, a gente escuta um pouquinho então dessas versões de vocês, hein? Por favor. Toda dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beijar com a boca de gafá, e me beijar com a boca de gafá Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar, e me calo com a boca de feijão Seis da tarde, como era de se esperar? Ela pega e me espera no portão, diz que está muito louca pra beijar E me beijar com a boca de paixão Seis da noite, a tarde, se eu não me afastar Nem a noite ela jura até o amor E me aperta pra eu quase se focar E me morde com a boca de amor Todo dia Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beijar com a boca de gafá Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beijar com a boca de gafá Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar, e me calo com a boca de feijão Seis da tarde, como era de se esperar? Ela pega e me espera no tocão Diz que está muito louca pra beijar E me beijar com a boca de paixão Seis da noite, a tarde, se eu não me afastar Nem a noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase se focar E me morde com a loucadinha Amor Amor que é uma vez como se fosse a última Beijo sua mulher como se fosse a última Beleza, essa é a música que a gente acabou de ouvir Faz parte do show Bairro do Chico Que acontece nessa segunda-feira à noite lá no ocidente Depois a gente conversa um pouco mais com o Max e com a Marce sobre esse show Porque o assunto agora ainda é música Mas é sobre o projeto Ouvir a Vida Que retorna depois de uma década de interrupção Comigo aqui o maestro Tiago Flores Delizador e coordenador do projeto Juntamente com o Isaac Costa Que é um dos professores do Ouvir a Vida Mas mais do que isso, uma das pessoas que tiveram o primeiro contato com a música Então parabéns a vocês por retomar esse projeto Que é fundamental e necessário cada vez mais, né Tiago? É fundamental mesmo A situação do Brasil hoje Basicamente a falta de contato com a cultura Que as pessoas têm, de oportunidades na verdade Então se as pessoas em geral já não têm oportunidade De fazer arte De ter contato com música orquestral Muito menos alguém que vive na periferia Numa vila muito pobre Onde as dificuldades são tremendas Então é por isso que a gente escolheu esse local Para retomar o projeto A Vila Pinto em Porto Alegre É uma vila que tem um histórico bastante complicado De violência, de tráfico de drogas e etc Todas essas coisas que a gente sabe Que prejudicam a construção da cidadania Então é lá que nós estamos trabalhando Com aulas de flauta doce De canto, de percussão Prática em conjuntos musicais e tal Para dar uma oportunidade para essas crianças No primeiro momento do projeto O projeto estava em mais cidades Estava em Alvorada também E Gravataí E tu, Isaac, é de Alvorada Daquela primeira formação E dali, naquele primeiro momento Tu te dedicaste bastante E dali saiu a tua iniciação à música Tu decidiu é isso que tu quer E agora tu retorna ao projeto com o professor Exatamente A mim é uma alegria imensa Poder fazer parte agora Dessa retomada do Ouvir a Vida Porque eu iniciei meus estudos musicais lá Lá é a minha base Em Alvorada, no bairro Rumbu E fiquei muito feliz e contente Quando o maestro Thiago Flores me chamou para trabalhar Porque eu sei que Como eu vim dessa realidade Eu sei a possibilidade que eles têm O potencial que eles têm De também mudar a realidade deles Através da música Então para mim isso é muito importante A gente sempre fala em referências Que às vezes o que falta Para fazer uma gurizada Para um maior estímulo É uma referência Às vezes uma referência Está a única que o cara vê De construção, de perspectiva De habilidade para uma vida Para a construção social É o jogador, é o artista Mas ali está ali O cara, precisa de mais gente Negros, de comunidades Sejam músicos, engenheiros Arquitetos, médicos E isso também é interessante Ele retomar Para mostrar o quanto isso é bacana E como é que funcionam Esses cursos Como é que vai funcionar O andamento desse curso Tu disseste que é a iniciação musical Mas é mais do que isso Bom, a primeira coisa A gente tem que caminhar Um projeto para a lei De incentivo à cultura Então nós estamos trabalhando agora Com a lei estadual De incentivo à cultura Com o patrocínio da Dufrio Que é muito importante frisar isso Que a gente precisa de um patrocinador E a Dufrio se sensibilizou com o projeto E está nos apoiando 100%, acho que isso é fundamental Frisar também Porque tem a continuidade do projeto A gente não quer fazer um projeto Para ir lá durante dois, três meses As crianças Dão aquele up nelas E daqui a pouco acabou Não, é um projeto que tem que durar Tem que durar muitos anos Porque a diferença Exatamente é nisso Porque ela começa a ter contato com a música Fazendo aula com os professores Mas isso é um processo longo Eu sei porque eu sou músico Comecei com sete anos de idade E isso é um processo Que leva muitos anos Mas depois de consolidado Muda a vida das pessoas Então, bom Então, voltando ali à pergunta Então, é legal porque Na Vila Pinto Tem uma associação Ligada às irmãs Eu não sei qual é a ordem religiosa delas Mas são pessoas que se dedicam Completamente ao trabalho assistencial E elas precisam de atividade Para essas crianças Porque as crianças vão lá Muito para comer Na verdade Comer de manhã Comer no almoço e tal E vão no turno inverto da escola E elas não têm Como ter atividades importantes Como esse projeto Então, é lá que nós estamos Trabalhando nesse local Precisa dessa estrutura E ali sim Damos aula Desses instrumentos Que eu coloquei antes Mas também De cidadania Porque além disso Essa prática em conjunto Saber trabalhar com outras pessoas Saber ouvir o outro Esperar o momento Que tu tem que tocar O momento que tu tem que fazer pausa Assistir concertos didáticos Ver que ela também Pode entrar num teatro Que ela também pode se apresentar Num teatro Ou seja, mexe com a autoestima Dessas crianças Então, uma vez Que ela está se sentindo Fortalecida Está sendo fortalecida A cidadania nela Ela muda o comportamento Que é isso que a gente precisa É dar oportunidade Então, essa mudança de comportamento Ela é lenta Gradual Mas é uma coisa Que fica consolidada Uma vez Que ela já Que ela se sente fortalecida Com isso Ela muda Ela vai ser protagonista Na sociedade Ela vai ser um músico Ou vai ser qualquer outra coisa Mas ela vai ter Uma atitude diferente Uma atitude De quem faz Algo por si E não espera Pelos outros Quem quer ter mais informações Sobre o projeto E acompanhar Como anda as coisas Como pode buscar as informações Ou até colaborar Ou levar Quem está assistindo Que está dentro da própria Vila Pinto Quiser levar a gurizada para lá Como é que faz? Bom, na verdade Já está completo O nosso teto Era 170 crianças Nós estamos com 185 185 crianças A gente não tem Nesse momento Como atender mais Futuramente Se tudo der certo A gente vai ampliar Mas a gente tem uma página No Facebook É só colocar Ouvir a vida No Facebook Vai nessa página A gente está colocando As informações ali Começamos Há duas semanas atrás É bem pouco tempo ainda Então Já tem bastante post Dá para ir acompanhando A gente vai fazer Algumas campanhas Também certamente De doação de instrumentos E etc Então pela página Do Facebook Dá para acompanhar o projeto Certo Queria agradecer A presença de vocês Parabenizar vocês Pela iniciativa aí E força no projeto É isso Para que a gente esteja por aqui Para conseguir Trocar e mostrar Mais coisas Que vocês têm feito Através desse projeto Certo, Isai? Muito obrigado Tiago Bom, agora nós vamos Para um rápido intervalo E a gente já volta Trazendo mais informações Culturais para ti Estação Cultura De volta Nesse segundo bloco Dessa edição A gente conversa agora Com o ator Raiz Lima Verde Que abre nesta semana O quarta em cena No Bar Venezianos Na Cidade Baixa Alô Raiz, tudo bem? Tudo bem Gordura Trans Mais uma edição Mais uma edição É um projeto que Teve o início em 2008 Através do depósito de teatro De um grupo bem atuante Aqui na cidade E foi no momento De aniversário De festividade do grupo E aí é um projeto Que trabalha com humor Mas ele é muito mais Que humor Ele é muito mais Que divertimento Que diversão Ele é feito sempre Em espaços alternativos Em bares A gente já ocupou teatro Também Já circulou por algumas Cidades do Brasil Em algumas regiões Diferentes do Brasil E mais que humor E que comédia Ele tem um trabalho Político por trás Eu sempre falo isso Porque a gente quer Falar sobre liberdade Sobre o poder Que a gente tem Tendo liberdade E trans Porque É um trocadilho Com essa coisa Da gordura trans Aí tem imagens De outras edições Na Casa de Teatro De Porto Alegre Que foi Também um momento Que a gente fez Uma temporada grande De um ano lá E a gente Brinca com isso Com as formas De se expressar Cada um tem o seu direito De se vestir diferente Se maquiar diferente Se expressar diferente E é Essa brincadeira Em cima de personagens Que eu faço Feminino Masculino Tem palhaço Tem Dependendo da edição Eu trabalho com esses personagens Que dá voz A esse discurso Que são personagens Que de certa forma São constantes Na tua carreira No meu trabalho No teu trabalho É bastante tempo E a gente fala sobre isso Sobre a transfobia Sobre a homofobia Sobre o preconceito racial Sobre o preconceito Entre as classes sociais No Brasil Que é muito forte E através do humor Do escracho Da palhaçada A gente toca na ferida Sempre divertindo Eu tenho Eu não consigo ser O meu discurso É sempre com Um pouco de riso Não consigo ser tão sério Nos trabalhos Eu acredito sinceramente Que uma das formas Mais inteligentes Da crítica É a crítica Com humor E a gente estava falando Já abriu um programa Falando sobre espaços De instituições Que são difíceis de conseguir Para determinadas expressões Então tipo Essas expressões Continuam sendo mostradas E sempre estiverem Em outros espaços E tu tem Não só Feito esse espetáculo Ou espetáculos parecidos Com esse Com essas temáticas Aqui em Porto Alegre Como também No Brasil inteiro Em outros espaços Espaços Universidades Já apresentei Já apresentei em teatros Em bares Em encontros De jornalistas Já fiz eventos Com esse espetáculo Ou seja E é engraçado Porque esse trabalho Gordura Trans Que é humor E cultura crocante A gente brinca com música Com poesia Com dublagens Com cantar ao vivo Com Um trabalho de performance E ele Ele Nasceu em 2008 Quando Porto Alegre Tinha Duas paradas gays Dois movimentos LGBTs Fortes na cidade E agora Durante um tempo Eu fiquei fora de Porto Alegre Trabalhando Em outros espaços Outros lugares Outros estados E aí Eu volto pra Porto Alegre Com esse projeto Que estreou Num momento Tão forte Tão legal Da cidade E aí eu fico triste Com essa possibilidade De ver movimentos Que se dizem Livre Que fala Tem no seu título No seu nome Livre A palavra livre E aí vem Conseguir Com poucas pessoas Movimentar o ódio Na internet Ou seja O meu trabalho Fala de amor Fala de respeito E aí pessoas Que vêm incentivar Colocar o ódio Na roda Conseguem Bloquear um trabalho Como esse Do Queer Museum Que é um trabalho Que tem algum Alguém responsável Alguém que tem Embasamento Pra colocar Essas obras E esse trabalho E o Santander Apostou O Banco Apostou E agora Consegue A partir De um vídeo Que é muito amador Uma coisa Então isso Esse meu trabalho Tá atual Por isso Porque a gente Acreditava A gente acreditava Lá em 2008 Fazendo essa performance Que tava tudo tranquilo Que tava tudo legal Mas não Alguma coisa Tava fervilhando Aí borbulhando Né Do Esses movimentos Que a gente pode Intitular como Fascista Como É uma coisa Que lá Mais adiante No mínimo Ser sem a liberdade Do outro Bom Então O espetáculo Do Reis Vai estar Nessa quarta-feira Mais do que chorar Espaços perdidos Mas a gente tem que Pleitear novos espaços É ajudar Com que se mantenham Os espaços Que ainda são atuantes Como o espaço Lá no Veneziano Pub Ali na rua Joaquim Nabuco 387 E o quarta em cena Que acontece sempre Na segunda quarta Do mês De cada mês Obrigado Reis Pela tua presença Parabéns pelo trabalho Obrigado E a gente segue Ouvindo música Aqui Com o Max E a Marcia Além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alunos De seus comuns Cortava o meu Oboque Ensaiava o rock Para as notinhas Agora eu quero ver Eu quero ver Também juiz Pela minha A gente É uma filha Da sexta E você É uma filha Que a princesa Que eu fiz coroada Que ela está me dando De se demora Que eu vou Amor E a gente Olha A gente Fica Fica O seu Luteo O seu Bicho Aquele Música Salve, Chico Marques. Salve, Chico. E o do brasileiro Max e Marce tem 10 anos de carreira e está em Porto Alegre para um show único hoje a partir das 10 da noite no Bar Ocidente, dentro do projeto Segunda Maluca. E para montar o Baile do Chico? Sim, Baile do Chico, o presentão, né? Para a nossa vida. Sim. Foi esse repertório que talvez em algum momento teve que ser, teve uma luta muito grande para que essas músicas continuassem sendo escritas, publicadas, sendo vindo à tona. E hoje a gente escuta elas com maior liberdade no momento que quando elas foram compostas talvez não estariam aqui se fossem alguns movimentos pudessem ter voz realmente ativa como perderam conforme o tempo. Então, hoje, trazer algumas músicas, como é que é o repertório de vocês? Trazem músicas dessa época difícil do Chico, que o Chico escrevia com motivação social e política, colocando hoje para dançar. Como é que é essa mistura desse repertório de vocês para montar isso tudo hoje? Bom, foi difícil no início escolher esse repertório, né? A gente deu um jeito, né, Max? De tentar o que está na boca das pessoas, o que faz bem, o que todo mundo sabe cantar, o que nos acompanha, né? Para trazer este repertório. Acho que o Chico sempre coloca tudo o que está acontecendo, né? Eu acho que não mudou muito, né? Não mudou muita coisa. Não mudou nada. A gente ouvindo, né, as entrevistas, tudo, as pessoas lutando pelo amor, né? Eu acho que a gente trazendo isso de novo, foi o que ela falou, não mudou nada. Eu acho que a gente vive também um momento de ódio também, até com o próprio autor, né? A gente sente porque ele é um cara que tem um posicionamento político muito forte, todo mundo sabe, isso ele não esconde de ninguém. E acho que a gente trazer isso, a gente de uma forma ou outra, a gente acaba enfrentando isso também. Mas nada que o amor não vença. Então, assim, todo mundo, até os entrevistados anteriores, né? A dificuldade, essa coisa de cancelamento, essa coisa fascista, esse ódio. Acho que a gente também enfrenta isso de uma forma ou outra, querendo trazer essa obra de novo, fazer essa obra ficar presente, né? Principalmente para quem não conhece e não viveu esses momentos. Então, acho que é tudo muito linkado, né? Mas o amor sempre vai vencer, a obra do Chico sempre vai ficar e a gente quer fazer a festa, que como, né, trazer as pessoas se divertirem, porque está tudo tão pesado, né? Então, vamos botar as pessoas para se divertirem e nada como um repertório. Até isso é um fazer político, né? Um festejar hoje, em alguns momentos, ele é um fazer político. Sim, a gente tenta colocar esse lado amor do Chico, né? Nesse show. É um repertório que as pessoas possam um pouquinho esquecer, sabe? De tudo, por mais que não consiga esquecer. Mas a gente trouxe o Chico, já que o Chico está na mente, está no corpo, por que não colocar ele no corpo para dançar? Para poder se divertir. É um show em que tem batidas eletrônicas, é um show para dançar mesmo, é boate. É um show, né, Max? É, não é aquela coisa assim, barzinho, violão, né? Mas que é o baile. Isso é o baile, trazer ele para muitas pessoas que não conhecem o repertório, principalmente a galera nova, né? Exatamente. Mas colocar o Chico como uma copa no corpo, para poder se amar, para poder beijar, se soltar, sabe? Ser feliz, a felicidade, né? Ser felicidade. O baile é isso, a dança é isso, a dança proporciona isso. E esse é o objetivo do projeto. Uma também que a gente realiza o nosso desejo, né? De poder tocar essa obra dele, que foi aquilo que eu falei no começo. A gente se formou musicalmente através dessa geração do Chico, Tom Jobim, né? Esse pessoal que a gente vai levar para sempre conosco. Bom, então reforçar aqui o convite para o baile do Chico, hoje, a partir das 22 horas, lá no Ocidente Bar. Mais uma iniciativa do Rei Magro Produção, um guerrilheiro da cultura aqui nesse estado, nessa cidade aqui. E o show começa a partir das 22 horas. E eu queria pedir para vocês agradecer, antes de mais nada, a presença de vocês aí. Sejam bem-vindos à cidade. Muito obrigada. E que encerrem a nossa edição da Estação Cultura de hoje com mais uma música, por favor. Lógico, maravilha. Aproveitando rapidinho, quinta-feira a gente vai estar em Lajeado também. Isso, no clube CTC. No CTC. Apareça. Sei que horas lá em Lajeado? Lá às 19 horas, na quinta-feira. Certo. Por favor, mais uma música para o nosso. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa tão, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres, prenda, aceito, morrer, qualquer coisa assim. Ou uma pedra falsa no sonho de valsa, ou um corte de cetim. E eu te farei as vontades, tirei as verdades, sempre a meia-luz. E te farei, vai longe de pôr, que és maior e que me possuís. Mas na manhã seguinte, não conta até vinte, te afasta de mim. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Quero uma coisa tão, uma noitada boa, um cinema de tíquim. E se tiveres, prenda, Obrigado.